Agora nós temos o deputado Antônio Garotinho Quer falar, ele quer falar, tem preferência e precedência Deputado Antônio Garotinho, para falar como líder do PR Vossa Excelência dispõe de seis minutos Então Vossa Excelência, por favor, altere o placar ali Que já começou a contar antes de eu falar Só o tempo que Vossa Excelência anunciou já se foram 15 segundos Vossa Excelência sempre teve nessa mesa mais do que seis minutos Senhor Presidente, a verdade, ela pode demorar um tempo Mas ela sempre aparece Aqui da tribuna, há um ano e meio atrás Eu denunciei a corrupção deslavada, descarada e desavergonhada Do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro O senhor José Mariano Beltrame Algumas pessoas ficaram surpresas Não, mas é um homem honesto E eu dizia, olha, um homem honesto não põe a sua assinatura Em um contrato com a empresa Júlio Simões Onde o valor do aluguel de uma viatura de polícia, deputada Mauri Teixeira Dá para comprar três carros zero por ano O valor do aluguel Pois bem, no dia 8 de maio agora O Ministério Público Estadual Com base no levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado Ajuizou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa Contra o senhor José Mariano Beltrame Pela contratação da empresa Júlio Simões Logística A ação se encontra na sétima vara de fazenda pública O MP pede a perda da função pública do senhor Beltrame Ele que é um delegado de polícia federal Que entrou pela janela sem concurso E a indisponibilidade dos seus bens e dos outros envolvidos Eu vou ler um trechinho pequeno Da ação do Ministério Público A partir da análise dos editais dos referidos pregões presenciais Que deram origem às contratações Verifica-se que tais instrumentos Não indicam os elementos necessários A compreensão do método Utilizado a fixação do preço global Mais do que isso Apesar das contratações englobarem O serviço de manutenção preventiva e corretiva As propostas do licitante vencedor Contemplavam apenas Um preço fixo mensal a ser pago Da simples observação Qualquer leigo pode perceber Um indício de superfaturamento Uma vez que os valores gastos Com manutenção e gestão Se aproximam do dobro Dos valores gastos Com aquisição dos veículos O que se observa Tanto nas tabelas e gráficos Analisados pelo tribunal É que seria possível Prossegue o Ministério Público Adquirir Três veículos zero quilômetro Pelo preço equivalente Pago pelo aluguel De um veículo Já com relação Ao senhor José Mariano Beltrani Ele é demandado Pelo Ministério Público Por um único fato A sua legitimidade Para compor o polo passivo Resulta de Ter assinado Homologado a licitação Conscientemente Embora com manifestação Contrária Do procurador do Estado Marcos Nasser Tabet E do superintendente De apoio logístico e serviços diversos Da Secretaria de Segurança Pedro Gomes da Silva Ambos informaram ao secretário Que o contrato era Lesivo Aos cofres públicos do Estado E mesmo assim Ele assinou Então senhor presidente O senhor Beltrani Por causa da denúncia Que eu fiz aqui Entrou contra mim Para me possessar Por injúria Calúnia Do Supremo Tribunal Federal Eu quero ver agora Que as minhas palavras Foram comprovadas Item por item Pelo Tribunal de Contas Do Estado E pelo promotor De justiça Rogério Pacheco Que é quem assina A ação de improbidade Administrativa O que vai fazer O senhor José Mariano Ver o trâmite O que ele fará agora Qual será o discurso Que ele irá adotar Diante da incontestável fraude Da qual ele é um dos personagens principais E senhor presidente Chama a atenção da casa Especialmente da deputada Jandira Feghali Analisando ontem os pagamentos Da Secretaria de Saúde Do Estado do Rio de Janeiro Gestão do senhor Sérgio Cortes Encontramos diversos pagamentos A Labogen Esse nome me diz algo Labogen Por acaso A Labogen É o laboratório Do senhor Iussef E recebeu Milhões de reais Da Secretaria